O governador Antônio Anastasia fez no Palácio da Liberdade um balanço das obras culturais em andamento no Estado e anunciou novos projetos nas áreas das artes, dança, música e educação. Participaram a secretária de Cultura, Eliane Parreiras, e o reitor da UENG, Universidade do Estado de Minas Gerais, de João Moraes Júnior. Um dos anúncios foi a construção da nova escola de design da UENG, que vai ocupar o antigo prédio do Ipseng, na Praça da Liberdade. A nossa escola de design da UENG já é entre as maiores do Brasil. Em termos, só para você ter ideia, quantitativo, é a maior em número absoluto. Nós temos 1.400 alunos, 180 professores. Agora, com esse espaço físico, a gente passa a ser também a maior em tamanho, em infraestrutura. Então, são 14 mil metros onde nós poderíamos abrir outros cursos de design. Por exemplo, o curso de design de moda, nós não tínhamos antes por falta de espaço. Então, nós vamos abrir o curso de design de moda. Nós vamos ampliar os nossos cursos de especialização. Vamos fazer o curso de doutorado. E mais que isso, nós vamos abrir a escola para a praça. Vamos criar a escola aberta na praça. Que são cursos livres, de 3 meses, 2 meses, para a pessoa que não quer fazer o curso de 5 anos. Segundo Eliane Parreiras, é a primeira vez que o setor cultural recebe um pacote tão grande de obras. É uma cerimônia importante porque nós apresentamos o estágio de desenvolvimento de diversas obras, que soma na totalidade 417 milhões investidos em infraestrutura cultural, recuperação do patrimônio, melhoria de infraestrutura já existente, dos espaços culturais já existentes, criação de novos espaços. Além das obras, o governo anunciou a ampliação dos recursos concedidos a artistas, escritores e cineastas. Patrícia conseguiu 26 mil reais para um projeto de dança. Ele vem para complementar, né? É alguma coisa que possa vir a faltar, mas o principal é ele existir e a gente espera que ele cresça bastante e amplie o número de grupos atendidos para poder cada dia mais se firmar Minas como um grande celeiro da cultura. Durante a solenidade, o governo de Minas recebeu a doação de um acervo de artes que pertenceu ao médico Alberto Freire, morto ano passado. O acervo será repassado à Escola de Artes Guignar, da UENG. Ao fim da solenidade, o governador visitou obras sacras que pertencem a várias igrejas de Minas e que foram restauradas pelo IEFA, Instituto Estadual do Patrimônio Histórico. O governador destacou os investimentos na área cultural. Nós estamos aqui apresentando o que fizemos, aquelas obras que estão em curso e novas que estamos iniciando agora com recursos às operações de crédito. Obras na capital, obras no interior e eu fico muito feliz de ter observado que ao longo desses últimos anos a questão cultural avançou muito, que ela não só é importante, que ela gera empregos, ela estimula o turismo, ela gera oportunidades, mas ela também fala muito na nossa consciência, na nossa autoestima. Nós, mineiros, felizmente, temos muito brilho e muita satisfação, temos orgulho da nossa cultura, das nossas artes. Então, todas essas ações, elas falam e vocalizam para esse segmento.